A maior rede de óticas do Brasil, Ótica Diniz, pra ver você feliz e tá com uma promoção inacreditável. Toda a loja com até 70% de desconto, é isso mesmo, toda a loja com até 70% de desconto. Todas as marcas, óculos de grau, óculos de sol, a linha Dana Hickman, tem Grazi Mazzafera, tem Ray-Ban, Tommy Halfinger, tem Armani, tem Carreira e muito mais. Melhor ainda que você ainda pode parcelar no cartão de crédito. Ótica Diniz, atendendo você em toda a região. Arassatuba, Birigui, Votuporanga, Fernandópolis, São José do Rio Preto, tem sempre uma perto de você, com até 70% de desconto. Corre aqui, vem aproveitar. É uma vez um ano, corre!